Eu sou a Zé L. Evolt, sou engenheira química, advogada, atuo na área de consultoria ambiental há mais de 20 anos. Este quadro aqui se chama suporte.evolt. É aqui que eu respondo as demandas que eu recebo pelas redes sociais, no YouTube ou por e-mail no suporte.evolt.com. São dúvidas que o pessoal tem e acaba me mandando. Muitas vezes elas são recorrentes. Então, em função disso, eu faço pequenos vídeos. Leio a pergunta e já respondo ela. Fica disponível no meu canal e você tem acesso a qualquer momento. Se outra pessoa tem a mesma dúvida que você tem, ela já vai encontrar a resposta lá, ok? Vamos à pergunta desse vídeo, então. Diz o seguinte, no processo de renovação de LO, como justificar o lançamento de efluente de vinícola no solo? Bom, como que você justifica? Você primeiro precisa fazer um estudo sobre a qualidade do seu solo. Você vai chamar um engenheiro agrônomo, ele vai dar uma olhada, vai ver quais são as propriedades do solo, quais elas, quais propriedades o solo tem, quais propriedades o solo deveria ter. Vai fazer uma análise do seu solo, vai ver como está o seu efluente, qual é a vazão que você tem. Qual é o nível de permeabilidade do seu solo? A partir disso, o engenheiro agrônomo vai fazer um laudo e vai dizer, é possível, não é possível? Quanto é possível? Qual é a área que você precisa? Uma vazão de 20 metros cúbicos por dia. Qual é a área que você precisa, com o solo nas características que ele está, para você descartar esses 20 metros cúbicos e permear por esse solo. Com o posse desse laudo, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com a área ambiental no processo de licenciamento, você vai dizer que você precisa descartar esse efluente no solo e vai anexar esse laudo junto, provando que isso é possível. O que muitas vezes pode acontecer, pode dar errado? O solo pode ser não ter a permeabilidade que você precisa, você não vai conseguir fazer isso. De repente, o seu efluente, ele não está dentro dos parâmetros. As concentrações, os componentes específicos do solo podem ser carreados por este efluente, então isso é uma questão que você também tem que se preocupar. Ou simplesmente, o seu empreendimento está instalado em uma região que não pode ter descarte algum. Por exemplo, está instalado em uma zona de captação de água, onde não é permitido o descarte de efluente industrial, seja o efluente que for. Então você não vai conseguir fazer este licenciamento desta forma. O que eu te oriento a fazer? Verifica aonde o empreendimento está instalado, se existe alguma restrição na legislação sobre descarte de efluente naquela região, seja ela qual for. Não existe? Faz um laudo com o agrônomo para levantar todo o embasamento que você precisa em termos de permeabilidade e de características do solo. Com isso, você solicita para o órgão ambiental, justificando que é a saída ideal para o seu empreendimento. que você precisa deste efluente para a rega. Ou seja, aonde você vai utilizar isso, né? A definição que você vai ter para este efluente. Ok? Não ficou claro? Manda pergunta de novo no e-mail suporte.evolte.com que eu gravo outro vídeo para você. Ok? Então, vamos lá.